Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Ademilson e na aula de hoje pessoal nós vamos estar plantando o coentro vocês se lembram daquela colheita de coentro que a gente fez das sementes, das sementes, da colheita das sementes botamos para secar, já está no ponto já e a gente vai estar fazendo agora o plantio vamos pegar aquelas sementes que está lá no pé, vamos estar fazendo o canteiro, o plantio e depois de um tempo vai começar a germinar, vocês vão ver que é bem fácil, bem simples você está fazendo esse procedimento, bora aprender? vem comigo vamos lá pessoal, já estamos aqui com a semente e hoje vamos estar utilizando a semente do coentro para fazer o plantio do coentro, qual o primeiro passo? você vai precisar de um saco como esse aqui, olha pessoal você vai colocar todas essas sementes aqui dentro, não tem como fazer aqui agora, beleza? porque eu estou com a mão só, mas eu vou botar todas as sementes aqui dentro vou tirar tudinho, vou soltar, vou deixar aqui dentro e daqui a pouco eu volto para estar mostrando a vocês olha pessoal, eu já fiz já todo o procedimento, como ficou aqui deu bastante semente, deu um punhado massa olha, aqui como é que ficou vamos agora fazer o prantio vou estar fazendo o prantio nesse pedaço de canteiro aqui, olha pessoal que está sem nada a primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer os furos, beleza? eu vou estar fazendo isso aqui agora tudinho e já já eu volto para mostrar vocês como é que tem que ficar, beleza? já terminei pessoal, de fazer o procedimento o primeiro procedimento que eu fiz pessoal fui estar quebrando todo o barro, o barro já estava endurecido então o que a gente fez, a gente quebrou ele deixou ele bem quebrado depois que a gente quebrou, a gente veio com o esterco de burro com o cavalo quebramos também, sacamos todos em cima agora pessoal, a gente vai estar fazendo as valas as valas, a gente vai fazer por listras assim, olha vai vir com um dedo assim, olha você sai fazendo no meio um palmo de cada um beleza? o dedo mesmo assim, olha olha pessoal, para o coentro produzir você vai ter que utilizar de todo jeito o esterco não tem como plantar coentro sem esterco não pessoal se plantar só no barro ele vai nascer tudinho mas você vai ter uma produção muito pequena, não produtiva e as pessoas colhem o coentro bem pequeno achando que está levando vantagem, mas não está porque o coentro tem que ser colhido do jeito certo então está aqui, olha todas as valas abertas vou pegar a semente do coentro deu muita semente então pelo meu cálculo vamos ter uma boa plantação de coentro e é limitado pessoal é limitado porque é limitado? como assim? porque é um sistema de pirâmide pessoal você sempre vai ter coentro você fazendo isso eu comprei só uma vez não comprei mais semente estou produzindo só assim então quando chegar no tempo produz que legal o restinho aqui agora é só cobrir pessoal ó é só cobrir com o próprio esterco a germinação da semente do coentro acontece com até uma semana dependendo da semana até mais tempo sete dias cinco dias já está tendo aí a germinação quando germinar vou estar fazendo um novo vídeo para estar mostrando a vocês o resultado beleza então está aí já foi plantado o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai fazer a rega pessoal a rega depois desse passo aqui você vai vir com a rega beleza e está tudo certo e amanhã é um novo dia beleza o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aquilo ali pessoal vocês devem ter se perguntado aquilo ali é uma mudinha de gengibre beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou curte compartilha nós estamos juntos assista o vídeo até o final compartilha fiquem com Deus tchau tchau pessoal